O incêndio na Boate Cris colocou uma cidade, um estado, um país. E por que não dizer o mundo inteiro em novo? O desafio é conscientizar a cidade que a quis. É uma dor, uma criatura de todos nós. A memória é necessita como ferramenta de reparação simbólica às vítimas e aos seus familiares. Os memoriais, os monumentos, têm a qualidade de se constituir como homenagens permanentes às vítimas. Entretanto, o bórum é um reconhecimento da sua dignidade. A gente tem que utilizar esse grupo para transformar esse grupo em uma luta, em uma reconstrução positiva. O grande desafio que todos nós temos é mostrar para os moradores de Santa Maria que aqui, assim, não é uma dor, não é uma cidade que a gente faz. É uma criatura que é uma dor de todos nós. Santa Maria não existe mais nem. A casa Santa Maria, a noite do estímulo, é uma casa que, se não for de um mínimo de empatia para quem passou por essa dor, mas fundamental para que a gente não deixe que as condições se criem novamente para que um caso como a Cris seja vivido. Um desastre como ocorrido na Boate Cris muda o curso de diversas vidas, desvela as fragilidades, das estruturas simbólicas, e enfatiza a precariedade da existência humana. Quando uma tragédia dessa manigretude ocorre, ela nos invade, de uma forma tão adulta que nossos mecanismos de defesa não são suficientes para nos proteger de tamanha dor, a dor do inominável. E todos nós, naquele dia, nos perguntávamos o que fazer, como atender, como organizar a dor, como ajudar de alguma forma as famílias desses jovens que perderam a vida, como ajudar esses sobreviventes. precisava ter uma organização dentro do caos. Pensando hoje, houve uma organização naquele dia 27. Desde a manhã, se formou de forma silenciosa e respeitosa com profissionais voluntários e alunos que ali estavam, para tratar daquilo que deles era possível tratar, diante do cenário triste e brilhante. Entre os profissionais, entre a sociedade, entre as outras instituições, eu percebi, em duas, três horas, telefonema dos hospitais universitários, até de Minas Gerais, se colocando à disposição do que precisasse, mandar profissional, mandar equipamento, mandar medicação, enfim. Então, isso mostrou algo muito importante que precisa ser valorizado e explorado sempre que necessário. Depois disso, na passada fase abunda das internações, das liberações, nós sabíamos que o grande desafio era o acompanhamento das pessoas. E, de novo, novamente, quero repetir, da fragilidade do conhecimento internacional sobre os efeitos e as consequências de todas essas exposições. Nós não perdemos nenhum dos pacientes que conseguiram chegar com vida no hospital universitário. Isso é algo muito importante. Na véspera ainda, nós só montamos, acho que em torno de 20 ventiladores mecânicos, que haviam chegado, eram novos, e era uma sexta-feira. E o pessoal dizia, vamos montar na segunda. E o grupo lá, não, vamos montar hoje mesmo e deixar calibrado. As tragédias que resultam em mortes traumáticas são temas comumente, tradicionalmente, pesquisados pela psicologia, pela psiquiatria e algumas outras áreas. Mas na nossa Universidade Federal, no Centro de Educação, nós temos um grupo de pesquisa interácto com a professora doutora Maria Utilizando, chamado de reforma, que se preocupa com o impacto das situações trágicas na formação de professores. Por isso, nossas pesquisas estão voltadas à docência. E de nossa parte, os profissionais são reconhecidos como afetados pela tragédia de amortizas. O tempo escolhido para os tributos deste janeiro de 2007 traduzem nossos desafios. Preservar a memória em respeito às vítimas e seus familiares e pensar o futuro. Após o primeiro ano, parte da comunidade santavariense iniciou um movimento de esquecimento da tragédia. Ocorreu, em muitos momentos, tentativas de um certo desprezo em relação a dor das famílias. É fato que nossa cidade necessita prosperar. Mas, para nós, não é prosperar apesar da tragédia. É prosperar pela tragédia. Pelos jovens que morreram e pelos jovens que morreram. A universidade teve também um trauma profundo, sofreu um trauma profundo. E, desde então, vem se discutindo internamente. Nossa equipe do Hospital Universitário teve uma participação muito intensa no processo de socorro imediato, mas, lá todo por ele era. Mas, um acompanhamento que também exige um esforço, uma dedicação, um compromisso que precisa ser também lembrado. A forma como isso marcou a universidade, não apenas pelo envolvimento da equipe toda, mas também pela perda dos nossos estudantes, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, todos que pereceram pela títica trágica madrugada de Rebriu e Três. Que este dia de hoje seja, sim, uma lembrança, Sérgio, naquele dia trágico, mas que nós possamos, a partir desse momento, estarmos todos juntos. Quando eu falei que na página, na verdade, não é que não é uma página. O que é mais importante é não fechar o livro. Esse livro não vai se fechar. A Prefeitura não vai se omitir. Estamos, sim, tratando da construção do memorial já há algum tempo. Mas, como disse, há uma sutileza muito particular de entrada nessa sombra pela sensibilidade e pelos fatores de envolvimento nesse processo. e Deus acaliza também que qualquer projeto de memorial, de memorial, qualquer forma que se construa esse memorial, não pode ser impositivo. Isso tem que ser construído junto com a comunidade toda. com a criação de memoriales, Santa Maria está dizendo que cada um desses históricos, cada um desses jovens importa. Está dizendo que a cidade se reconheça nesses jovens, que tiveram seus fundos voltados e que a cidade não vai esquecer deles. os memoriales são importantes também porque permitem expressar perante o resto da sociedade a legitimidade da dor que sentem os irmãos, os esposos ou os pais que perderam o que mais queriam. Trata-se de pessoas que convivam conosco e merecem ser reconhecidas e respeitadas na sua dor. As instituições encontram-se numa posição privilegiada para reconhecer a esses parentes da vítima e traduzir a indiferença, o preconceito, a impunidade e o reconhecimento. Como soporte na memória coletiva, os memoriales servem também como forma de contribuir a vida que é a tragédia aconteça de novo. A memória não deve ser uma simples evocação do passado, mas uma oportunidade para transformar a sociedade, a cultura. Assim, a memória permite uma oportunidade reconhecer o certo e mudar os caminhos. de tristeza, porque o tempo não passa, as pessoas falam assim, mas já estamos fadurando, para quem perdeu, mas fadurando, quando se fosse todo dia, depois o dia. Nós travamos o meio do caminho. ah, você tem que viver. Não, se viva a tua vida, mas deixe um sentimento menor para mim. Então, a questão do tempo é muito relativa em relação a quem perdeu, porque você para o seu tempo. Então, a cidade de Santa Maria não vai evoluir enquanto ela abraçar essa história da Quintes, botar o peito e carregar as pessoas do dia. Isso não pode acontecer. que isso que eu e o senhor o intermédio do senhor Láder Paul Ferreira da Silva, que foi o pai que fundou a associação, que nós estamos tentando dizer que essa cidade tem que mudar. Nossos filhos foram, mas nós temos que se enfrentar nessa cidade. Não podemos se omitir. Obrigada.